Pessoal, hoje, dia 29 de abril de 2021, registramos aqui no Brasil 400 mil óbitos pela Covid-19. É um óbito a cada 89 segundos. Dá pra acreditar nisso, pessoal? E olha, o que a gente tá observando é que várias regiões do Brasil, né, está havendo uma flexibilização, que significa que o comércio tá reabrindo, ampliando o seu horário de funcionamento, inclusive. Pessoal, vai aqui um apelo. A pandemia não acabou e a pandemia não está controlada no Brasil. A gente tá longe de ter controle. Estamos vacinando, mas a vacina tá andando muito devagar. Essa é a verdade. Então, mesmo com essa abertura relativa que tá acontecendo em boa parte do Brasil, eu faço um apelo pra vocês. Fiquem em casa a maior parte do tempo que vocês puderem. Quem tiver que trabalhar, claro que tem que sair pra trabalhar com as medidas de segurança. Saiam de casa só se houver realmente necessidade de vocês saírem. Se vão pra um parque, uma praça, fiquem longe das pessoas, mantenham o distanciamento social. É muito importante porque é só, como vocês viram, é só o isolamento, o distanciamento social que faz os números baixarem, tá? Então, gente, é muito importante que a gente tenha essa consciência pra que pessoas não percam as suas vidas pra covid-19, tá bom? Então, gente, é muito importante que a gente tenha essa consciência de segurança. Então, gente, é muito importante que a gente tenha essa consciência de segurança.